Então é isso, gente. É isso que eu tinha pra apresentar e agora eu queria saber a opinião de vocês. Eu posso ser sincero? Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu cheguei um pouco atrasado, mas tem uma solução. Alguém tem um cabo pra me arrumar? Olha um cabo! Achei um cabo aqui. Temos um cabo na minha mão agora porque, senhoras e senhores, esse é o meu primeiro especial de comédia. Ele se chama Sincero Demais Pra Ter Emprego. Ele fala sobre coisas do trabalho e não tem como a gente começar de um jeito mais trabalho do que como uma dinâmica pra gente se soltar e começar esse show lá em cima. Essa música fala sobre ser tímido. Uma coisa que eu sempre fui e que eu tenho certeza que tem pessoas na plateia que são também. E a gente vai conhecê-las agora. O refrão já defende a gente. O refrão, ela defende o tímido. O tímido defende. O tímido não tem apoio. O tímido não tem um grupo de apoio que ajuda os tímidos, entendeu? Não tem o tímidos anônimos. Não existe o tímidos anônimos. Se existisse também ia ser uma bosta, porque reúne todo mundo, ninguém começa a falar, não tem pra que existir. Mas essa música, ela é o grito de socorro dos tímidos. E o refrão é muito fácil. Vocês vão aprender rapidinho e cantar comigo. É assim, ó. Eu era uma criança que sofria de timidez, mas resolvia. Eu ouvi contar umas histórias para vocês. Toda criança tímida na escola sofria pra caralho. Se você também era, aproveita agora e sai do armário. Sei que só de pensar em se expor, você quase morreu. Mas se você já passou pelo que eu passei, grita eu. Entendeu? Vou falar várias coisas aqui. Se você já passou por isso pelo menos uma vez na vida, grita um eu bem alto pra gente saber. Ficou calado quando erraram seu nome. Eu sofria pra atender o telefone. Eu odeia ter que dar tchau quando vai embora. E fica puto quando te mandam falar pra fora. Eu curte muito, mas fica na sua. E quando vê um conhecido, atravessa a rua. Tímido Não é chato, é tímido Todo mundo cantando comigo, vai! Tímido Não é chato, é tímido Sofria pra contar seu amigo oculto E odeia qualquer dinâmica de grupo E saia mil diálogos no espelho Mas na hora de falar fica vermelho Era a pessoa mais fechada da sala E não falava nem na hora da chamada Tímido Não é chato, é tímido Tímido Não é chato, é tímido Essa é pra você que não falou nada até agora Se gritar eu agora te deixou mal Talvez cê não seja tímido Talvez seja antissocial E eu sei que mesmo sendo chato Cê não gosta de climão Então pra fechar bonito Vamos todo mundo no refrão Vai! Tímido Não é chato, é tímido Tímido Não é chato, é tímido Próxima etapa agora é só vocês Sem mim, vai! Tímido Não é chato, é tímido Mais uma etapa agora sem violão Só vocês mesmo, vai! Tímido Não é chato, é tímido Agora pra fechar bonito Todo mundo junto na última Vai, geral! Tímido Não é chato, é tímido Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Um brinde pra todo mundo que vê essa noite Se divertir comigo Muito obrigado, um brinde Principalmente a quem tá tomando cerveja A água eu sou contra, tá? Só pra deixar claro Gente que pede suco de melancia Puta ódio que eu tenho De quem pede suco de melancia O povo da cozinha tá puto contigo Tirando os caroços Um por um, é horrível Muito chato Muito chata a pessoa Olha só Tô muito feliz de estar aqui Obrigado por vocês terem vindo Meu primeiro especial de comédia Primeiro de todos Chama-se Sincero Demais pra Ter Emprego Como vai falar muita coisa de trabalho Queria saber, antes de mais nada Quem aqui trabalha? Levanta a mão pra eu saber Ah, tem umas pessoas É isso Tem umas pessoas que não levantam Tudo bem Não vou julgar A mesma acontece Tá aí Dez pessoas que trabalham Quem trabalha em alguma empresa Funcionário de empresa Levanta a mão pra eu saber Funcionário? Legal? Eu também Ok, tranquilo Beleza, ok Acredito que o resto deve ser Autônomo, empreendedor, empresário Quem é dono de uma empresa É autônomo, empreendedor, empresário Levanta a mão pra eu saber Caralho Mas o que é? Vem do Sebrae essa porra? O que que tá acontecendo? Da onde surgiu? Estourou um cano de empreendedor ali? O que que é? O que tá acontecendo? Caralho, maluco Muita gente empresária nesse show Tô feliz A plateia é selecionada Muito feliz de estar aqui com vocês Perguntei quem trabalha Teve gente que levantou a mão Das pessoas que trabalham Perguntei quem trabalha pra alguma empresa Teve gente que levantou a mão Das pessoas que não levantaram Perguntei quem é dono de uma empresa Teve gente que levantou a mão E mesmo assim Teve gente que não levantou Nem pra um, nem pra outro Nem pra outro Pessoa que ela é Coach, né? Ela é coach Só que é coach Ela não Ela não se encaixa em caixinhas Olha, o coach Eu vou falar pra vocês O coach, ele Nossa, proliferou demais Nos últimos tempos aí Tô tendo nada contra coach Quero deixar bem claro Logo no começo do show Mas todo mundo aqui Tem amigo coach É normal Todo mundo tem amigo coach Dois tipos de amigo Todo mundo tem Todo mundo tem amigo coach Todo mundo tem amigo Uber Eu prefiro Ter amigo Uber Nada contra o coach em si É que eu prefiro ganhar uma carona Que é um conselho Assim, eu acho que é Mais útil Mais útil na vida da gente Eu acho que é mais útil Mas eu quero deixar bem claro Que eu não tenho realmente Nada contra coach Pelo contrário Eu gosto dessas coisas De autoconhecimento Eu leio alguns livros Eu tenho curso online Eu tenho curso online Eu tenho um curso Eu sou meio coach Eu tenho curso online A diferença é que o curso online É de comédia E eu sou comediante A maioria da galera Que tem curso online Nunca nem fez outra coisa Da vida Aí tá só fazendo O curso online mesmo Te ensino a ficar rico Como? Compre o meu curso Aí você compra o curso Aula 1 Faz um curso Caralho, é um loop Que você não consegue Mais sair disso Entendeu? O coach, inclusive Eu acho que até As pessoas entendem mal Às vezes Virou tão Pegaram tanto ranço Desse negócio de coach Que às vezes Você só quer o bem De um amigo E ele te julga errado Entendeu? Às vezes você dá um conselho Pra um amigo Porque você tá preocupado com ele Você dá o conselho pra ele No exato momento Em que você deu o conselho pra ele Ele fala Ih, que porra é essa? Virou coach agora? Parece que tudo Que você quer ensinar agora Você é coach Entendeu? Tudo, tudo Daqui a pouco vão dizer Que o Freud era coach Assim, sabe? Tudo Se tivesse coach Na época de Jesus Ele tava fudido Ele ia vir com aqueles bagulhos dele De conhece-te a verdade E ela te libertará Esse nego ia falar Ih, olha lá, Baltazar O maluco além de mágico É coach agora Ele vai... Engraçado ver Jesus Mágico e coach A gente pensa que a pessoa mais próxima de Jesus É o Papa Não, é o Pyong Lee Mágico e coach Mas enfim Vamos falar do show Vamos focar no show Esse show Chama-se Sincero Demais pra Ter Emprego Por quê? Porque eu faço muito evento de empresa Ao longo do tempo Eu fui Conhecendo muitos conteúdos Que tem a ver com o mundo corporativo Resolvi Colocar todos eles Aqui nesse show O show Ele surgiu Inclusive De um dia Que eu tava fazendo Um evento corporativo E vi o palestrante Falando no palco De um assunto Que me chocou Ele mostrou um dado Que realmente Eu fiquei abismado de saber Não sei se vocês têm Essa informação na cabeça de vocês Mas hoje no Brasil Saibam Que Hoje em dia 70% das pessoas Estão infelizes Com o trabalho no Brasil Eu fiquei chocado Falei Caralho Quem são essas 30? Essa galera Resolveu votar sim Numa pergunta dessa Pra começo de conversa Eu acho Que você tem que trabalhar Com alguma coisa Que você sabe fazer Alguma coisa Que você goste Alguma coisa Que você faça bem Mas ser feliz Já é demais Ser feliz Inventaram um monte de coisa Pra gente ser feliz Aí no mundo, gente Porra, caralho Tem uns lugares Que foi criado Pra nossa felicidade Disney A Disney É o lugar da alegria A fábrica da felicidade A Disney Entendeu? Montanha-russa Montanha-russa É o lugar Onde a pessoa Tá mais feliz Do mundo Teve um engenheiro Que parou pra pensar Em cada subida Cada descida Cada curva Cada inclinação Pra te dar A dose certa De felicidade Tá todo mundo Feliz Na montanha-russa Só tem uma pessoa Que não tá feliz Na montanha-russa Pessoa que trabalha Na montanha-russa Parte mais chata Da vida dela Ela até gostava De montanha-russa Mas aí ela Leu no Instagram De um coach Que tava escrito Assim Trabalhe com o que amas E nunca mais Trabalharás na vida Ela falou É isso, porra Montanha-russa Vão trabalhar Com a montanha-russa Mandou currículo Pra Disney Mó treta Passar na Disney Passou na Disney Inglês fluente Os caralho Passou Foi contratada Saiu o nomezinho dela Na escala de trabalho E viu lá Caralho Montanha-russa É isso Dia mais feliz Da minha vida Tem oito anos Que essa pessoa Trabalha na montanha-russa Qual que é o momento Mais feliz Do dia dessa pessoa Vai ficar pensando Rapaz O que será que acontece Se eu deixo solto O parafuso Da cadeira 6 Só pra ver no que dá E olha lá O gordinho não botou o cinto Vamos ver se tá com Deus Vamos ver Aí às vezes a gente vê Os acidentes acontecendo Nos parques Pensa Negligência Não Tédio A pessoa Cria uma adrenalina Mais na vida Entendeu Você tá pensando Muito fácil Você aí Em cima do palco Fazendo o que você gosta Falando que não é pra gente ser feliz Irmão 90% de vocês Não aguentaria essa vida nossa Não É difícil demais É muito ruim Assim Em várias coisas Essa parte aqui Eu confesso que é divertida Como o trabalho de vocês Deve ter um pedaço divertido Mas a maioria é chatíssimo A gente humorista A gente tem que se humilhar Ao ponto De ter perfil no Tik Tok Não faça a vida não Outra coisa Eu acho que a gente tem que Tem que parar pra pensar Realmente nos sinais da vida Hollywood é ótimo pra isso Hollywood quando resolve Lançar um filme Não tá lançando só um filme Hollywood Tem uma mensagem Pra te passar Junto com aquele filme Hollywood não é um filme à toa Todo filme Ele traz uma ideia E Hollywood já deixou Uma mensagem muito clara Pra gente sobre trabalho Quem aqui assistiu Aquele filme Todo poderoso Com o Jim Carrey Vai lembrar Que uma etapa do filme ali A maior parte do filme O personagem do Jim Carrey O trabalho dele É ser Deus E ele achou uma bosta De um cara que testou O trabalho de Deus E achou ruimzão E achou ruimzão Você acha que o teu Vai ser bom Não caralho Testaram Deus Engraçado ver Deus Como um trabalho Imagina o LinkedIn de Deus Como é que seria Ia estar lá Fundador E CEO Na empresa Universo Criou tudo Diretor da empresa É Jesus Empresa familiar Tem atrás de você Todo mundo conhece Alguma dessas Eu acho que a gente Tem que se ligar Entendeu A gente tem que se ligar Nas histórias Eu acho que assim Também não estou querendo radicalizar Eu acho que Tem trabalho que é mais feliz Tem trabalho que é menos Eu conheço um trabalho Por exemplo Que é o trabalho Mais feliz do mundo Eu não sei como é o teu Mas eu sei que não é tão feliz Como esse Esse trabalho é Amigo do Neymar Eu não sei se vocês estão ligados Mas tem Três caras que vivem disso Amigo do Ney Tá na carteira Amigo do Ney Empresa Parça S.A. Tá lá na carteira Eu vi essa matéria Um dia desses E cliquei pra ver Porque eu falei Não é possível que isso realmente existe Existe Eu não sei como é que surgiu Esse trabalho Eu não sei Devia estar o Neymar aqui Jogando no Santos e tal Tinha os amigos dele Fica junto E é Toys E os caralho Tá lá Assinou o contrato com o Barcelona Reuniu os amigos Falou Galera é o seguinte Tem a boa e a má notícia Pra dar pra vocês A má notícia É que eu vou ter que morar Fora do Brasil Agora a gente vai se ver menos A boa notícia Vou ganhar um dinheiro do caralho lá Então eu estava pensando aqui Se eu der 50 mil por mês Pra cada um Vocês ficam comigo pra sempre E eu pergunto a vocês Quem diria não A uma oferta de trabalho dessa Só pra deixar claro Eu não tirei esse número Da minha cabeça Cada ser humano Ganha 50 mil reais Do Neymar Pra ser amigo dele Passar o dia inteiro lá Passar sempre pra baixo Com o Neymar Eu fiquei tão impressionado Com esse mundo Que eu fui a fundo Querer conhecer as pessoas Eu sei o nome dos caras Não, fiz meu trabalho De pesquisa Tem três caras Maravilhoso O Jota Mancio O Novo Gu E pra mim O melhor de todos Que é o Gil Cebola Nossa O nome O nome já te dá um abraço Gil Cebola Dá vontade de ser amigo do Gil já Entendeu? Gil Cebola Maravilhoso Gil Cebola Emprego ótimo Emprego perfeito É tanto que o emprego é tão bom Tão bom Que não exige nem exclusividade Você pode fazer outras coisas Se você quiser também É tanto que o Jota Mancio É dono de uma balada O Novo Gu Tem uma agência De marketing De influenciadores E o Gil Cebola Tá de boa O Gil chegou onde ele queria O Gil tá A galera fala Gil, você tá na sua zona de conforto Ele fala É isso que eu queria Conforto Me tira daqui Deixa eu Porra nenhuma Faz o Gil Cebola Nada, nada O Neymar ficou puto Do Gil Cebola não fazer nada Falou Gil, nada é foda Irmão Tem que fazer alguma coisa Ele falou Porra, Ney Tô de boa O Neymar chegou pra ele Falou Irmão Tem uma parada que você faz Que eu acho muito maneira Você faz bem É útil pra gente Você tira umas fotos massa Tá aí Vai ser meu fotógrafo Vai olhar o Instagram Do Gil Cebola Tá lá Fotógrafo Do Neymar Dia inteiro com o Neymar Pra cima e pra baixo Tirando fotos De tudo que ele faz Aí você vai olhar o Instagram Do Neymar Só tem selfie Caralho, Gil Teu único trampo, irmão Não faz Não faz Nada, nada, nada Nada, nada Eu sei que você tá pensando Ah, não me adaptaria Trabalhando Com um amigo meu Prefiro trabalhar na minha empresa Prefiro onde eu tô Minha empresa me dá networking É que é o Neymar, né, caralho Networking lá é bom também Esse dia o Neymar atrasou O Gil Cebola fez sala Pro Justin Bieber Pega esse networking aí É diferente Chegou puto na sala Por quê? Não quer fazer nada Nada vê esse moleque Chegar antes Gastou inglês Com o Justin Bieber Falei Hi, Justin Justin Hi, Justin Nice to meet you Onion Jill Onion Jill Não é possível Que não traduz Apelido excelente Você que tá pensando Não, não, não Não me adaptaria Prefiro trabalhar Onde eu trabalho mesmo Minha empresa, Bruno Minha empresa me dá Estrutura pra eu trabalhar Minha empresa me dá Um carro E deixa eu ir pra casa Com o carro Legal É um Sandero, né Aquela Bacana A logo Da empresa na porta Assim, né Bonito Sabe qual é o carro Do Gil Cebola? Sabe qual é, não? Mustang Sabe qual adesivo Tem na porta? Gil Cebola O carro é dele Eu fico pensando Deve ter tido um quarto Cara Que tava nessa galera Também Lá na época Que o Neymar Chamou todo mundo Pra se reunir Virar os par Se ganhar 50 pau Por mês Deve ter tido um quarto Cara Que declinou Essa proposta Deve ter tido um quarto Cara que Refletiu Sobre a proposta Do Ney Falou Quer saber? Vou declinar Esse Neymar É muito marrento Não vai dar em nada Vou ser amigo do ganso Uma decisão Que a pessoa toma Que muda a vida dela inteira Hoje em dia Tá vendo o treino do Fluminense Num sol do caralho Os caras moram De frente pra Torre Eiffel Quer dizer É uma decisão Que te tira do lugar Entendeu? Não tem como Eu acho que é Eu acho que o Gil Tá certo Eu acho que a gente Que fica muito na correria A gente A gente acha bonito Falar que tá na correria A gente acha bonito Falar que tá fudido De trabalhar Que nem uns malucos Tem que ficar mais de boa Eu acho que o Gil Ele é praticante De um negócio Que eu admiro Que é o deboísmo A pessoa Estar o máximo De tempo possível De boa E eu pude Eu pude conhecer A fundo A cultura deboísta Nas férias desse ano Eu Começo do ano Eu tirei férias Fui pra Jamaica Que grande lugar A capital mundial Do deboísmo É a Jamaica Todo mundo O povo lá tá muito de boa O povo lá Eu sei que vocês estão pensando Claro Não Já quero deixar muito claro Pra todo mundo Que Ah, vocês estão pensando Foi pra Jamaica Sim Na Jamaica Tem muita 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 Praia bonita É uma pessoa vendendo maconha Cada praia dessas Que vida boa Viu, bicho A Jamaica Pra quem não conhece Tem dois rolês Bem diferentes Tem o rolê Jamaica mesmo Cultural Roots Que você pega o carro E vai explorando as praias Cada lugar lindo Paradisíaco Para nos barzinhos Museu E não sei o que E tem o rolê resort O rolê Roots Claramente muito melhor Pretendo fazer um dia Porque fui pro resort Não Tava com preguiça Queria ficar de boa Queria ficar de boa Primeira vez na minha vida Que eu fiquei num lugar Que é all inclusive Primeira vez Eu tava muito empolgado Muito, muito, muito feliz Muito feliz Muito feliz Cheguei no aeroporto Já tem aqueles ônibus Que vai buscar a gente O cara já me recepcionou Feliz assim Porra Primeira vez na Jamaica O inglês Difícil de entender Mas consegui me comunicar com ele Falei Primeira vez na Jamaica Ele falou Vai se divertir Falei Vou me divertir bastante Ele falou Você bebe? Eu falei Bebo Ele falou Alguma coisa a mais? Falei Por um acaso Sim Alguma coisa a mais Me interessa Alguma coisa a mais Ele falou Me dá 30 dólares Espero 15 minutos Eu falei Fechou Dei 30 dólares 15 minutos Voltou o cara Maluco O cara voltou Com um saco de pão De maconha Comprou aquela porra Na Seasa É muita Muita maconha Muita Muita maconha Muita Muita Maconha que eu não sei Se eu conseguiria fumar Em 6 meses Eu tinha 10 dias Eu virei o Usain Bolt da droga Eu quebrava Minha própria marca Dia após dia Eu tava Tava empenhado Tava muito feliz De ir pra um resort Incluso Primeira vez na vida Minha mulher falou Amor, calma Eu falei Calma um caralho Tá tudo incluso Porra Muito mais empolgado Do que ela Ela Calma Eu falei Que calma Ela falou Vai com calma Eu falei Não vou não Cheguei no resort Muito empolgado Já achando que ia comer Pra caralho Mas o resort Pra quem não sabe É o esquema de véio E o véio Ele é sistemático O véio tem agenda O véio não é Qualquer hora Que você chega E quer comer Cheguei 5 da tarde Sopa Vai lá Se quiser Vai Se não quiser Um abraço Fui na sopa Terminei a sopa Já dava umas 7 horas Começou a abrir os restaurantes Tinha 3 restaurantes no hotel Muito legal Um melhor que o outro Aí eu cheguei num Que era o mais bonitão Falei Já quero ir logo no melhor Foda-se Cheguei lá O cara falou Então é que aqui Você não vai poder entrar Falei Por quê? Porque você tá com uma camisa Que não tem gola Primeira vez que eu fui barrado Por uma gola Na minha vida Primeiro que minha camisa Tem gola Talvez não seja Que você queira Mas se não tivesse gola Você não ia ver minha cara Porque a camisa Segundo que Por que porra Tem que ter gola Tem que ter gola Pra entrar nesse restaurante E aí é que você percebe O deboísmo Na prática Porque o maluco Podia se estressar comigo Mas não Ele olhou no fundo Do meu olho e falou Irmão, não sei Eu também acho nada a ver Mandaram falar É isso Vai entrar ou não vai? É o deboísmo, entendeu? Não lida com conflito Ele quer resolver Foda-se Falei Por caralho Que eu vou Ter que botar uma gola Pra entrar nesse restaurante Estava saindo do restaurante Pensei Vou olhar o cardápio antes Porque vai que ir Olhei Primeiro prato em destaque Lagosta Falei Meu irmão Vou caçar uma gola agora Fui na loja do hotel Comprei uma polo Voltei e jantei Nossa Que momento maravilhoso Jantei pra caralho Terminamos o jantar Primeiro dia Poderíamos ter que dormir Falei Vamos pro bar Minha mulher falou Calma Falei Calma um caralho Tá tudo incluso Bora pro bar Fui pro bar Sentei no bar O garçom não veio me atender Falou Da onde vocês são? A gente falou do Brasil Ele Meu Deus Abriu um sorriso muito feliz Muito feliz Eu não entendi Por que tanto feliz Assim aquele sorriso Aí ele só apontou Pra plaquinha do nome dele Assim Senhoras e senhores Eu juro Que o garçom que atendeu A gente na Jamaica Chama Romário Falei Que rolê aleatório Do baixinho Foi esse na Jamaica Que ele deixou um filho aqui Falei Caralho irmão Romário Ele falou É Romário Como se fosse um nome Tipo João No Brasil Assim Eu falei pra ele Caralho Eu nunca conheci Ninguém que chama Romário Ele falou Na minha sala Tinha quatro Eu falei Puta Teve uma epidemia De Romário Na Jamaica No pós-copa De 94 Maravilhoso Romário Simpaticíssimo Romário Tinha um casal De ingleses No canto do bar Que falaram com a gente Olharam pra gente Na verdade E falaram Caralho Vocês são do Brasil Eu falei Sim A gente é do Brasil Ele falou Meu Deus É a primeira vez Que eu vejo Um brasileiro Pessoalmente Você tá se sentindo No zoológico Brother Ficou um climacho E foi o início De uma grande amizade Que o O inglês ele gosta De uma piada pesada Então foi o início De uma grande amizade A gente fez amizade Com esse casal De ingleses Muito legais E a partir desse momento Essa noite Se transformou Numa mistura De se beber Não case Com exorcista Se beber não case Foi a gente Tentando Acompanhar Dois ingleses Na bebida Porque pensa Num povo Pra beber O tal do inglês Bebe que nem Parece que vai na mamadeira Já a desgraça Não consegue Bebemos demais Bebemos muito Eu não me lembro Das coisas direito Eu já tava alucinado Teve uma hora No bar Que o Romário Não tava Tava um amigo dele Falei Bebeto Já tava Eu já tava Eu tinha me perdido Começou a amanhecer Eu falei Amor vamos dormir Ela falou Vamos dormir Fui dormir pro quarto E aí meus amigos Eu preciso assumir pra vocês Que assim Quero deixar um conselho aqui Caso Vocês Algum dia Tenham vontade De ir pra um resort Ao inclusive Vai com calma Vai com calma Minha mulher Sempre esteve certa Ela Ela sempre teve razão Eu me perdi Me passei Me passei Vomitei o quarto inteiro Aí que veio o exorcista Eu mijei na cama Eu mijei na cama Dormindo Eu não lembro Não é uma coisa que eu tirei o pau pra fora E falei Vou mijar aqui Não Eu não sabia O que tava acontecendo Primeiro dia no hotel E o bom dia pra camareira Como é que dá? Minha mulher fez igual Sua mãe fazia com você Quando você quebrava a janela da vizinha Que te bota de mão dada E fala Agora você vai lá Vai comigo Fui com ela Quietinho aqui Chegou na frente da camareira Ela falou Moça, bom dia Bom dia Preciso te falar que Meu marido Passou meio mal Ele olhou pra mim E falou Passou mal E eu Vomitou Ele vomitou Ele vomitou o quarto inteiro Ela olhou pra mim e falou Vomitou? E eu Mijou na cama A camareira E eu E aí senhoras e senhores Você lembra que você tá num país deboísta Porque por incrível que pareça Porque por incrível que pareça Eu juro que essa camareira Olhou no fundo dos olhos da minha mulher E falou Relaxa Ele tá aproveitando a Jamaica Eu falei É isso que eu quero É isso Esse é o espírito deboísta Eu acho que a gente podia ser mais assim A gente se foda Nossa Se estressa pra caralho com as coisas Nossa senhora No mundo corporativo Isso é o que mais acontece A gente vai crescendo na vida Vai querendo ser promovido 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 Irmão É só a rola aumentando no teu cu Às vezes não compensa Você acha que a felicidade A felicidade tá nisso Não tá não A felicidade tava sabe aonde Quando a gente era estagiário Aí é que a felicidade mora Estagiário é o melhor cargo de uma empresa Por quê? O que a empresa espera do estagiário? Que ele faça merda É só isso Essa é a responsabilidade que ele carrega nas costas Entendeu? É muito tranquilo Saudade de ser estagiário A galera nem liga pra o que o estagiário faz Estagiário vomitou o banheiro inteiro Fala O estagiário tá doidão A galera releva A gente fica nessa de querer ser gerente Diretor Não sei o que Irmão Estagiário Estagiário é o mais feliz de todos Todo lugar tem um estagiário que faz bosta Esse dia eu tava almoçando com a galera do trabalho da minha cunhada Descobri que no trabalho dela também tem estagiário que faz bosta O que seria normal Porque todo lugar tem Se Ela não fosse médica Não dá uma certa tensão Saber que tem uma pessoa que faz bosta Num lugar chamado hospital Não tem uma Eu fiquei meio tenso Falei Conte-me mais sobre isso Ela contou um dos casos Que ela tem colecionado De que tava Teve um dia que tava chegando um cara Esfaqueado Na emergência Na maca Tava com uma faca Enfiada na barriga Não é preciso ter estudado 15 anos de medicina Pra saber Quando a pessoa tá com o negócio enfiado no corpo Você não pode puxar Uma temporada de Grey's Anatomy Você aprende O estagiário achou que esse Era o procedimento padrão A pessoa entrando na maca do hospital Esfaqueada O estagiário meteu a mãozona na faca E foi puxar O cirurgião falou Não! Aí ele enfiou de novo Era pra não fazer merda O cara foi esfaqueado duas vezes A gente tem várias ilusões Com relação ao negócio do trabalho A gente acha que vai ser feliz Eu vejo muita gente falar Vou ser feliz de verdade Quando eu tiver o meu próprio negócio Eu conto ou vocês contam? Como é que é? Pelo amor de Deus Eu já tive essa experiência Nada muito relevante Nada Ai nosso Marcos Zuckerberg brasileiro Não! Era uma agênciazinha de marketing digital Eu trabalhava Pequenininho o negócio E já deu pra ver que era uma bosta Já deu pra ver que era muito difícil Hoje em dia Isso foi há, sei lá Mais de 10 anos atrás Hoje em dia ainda está um pouco mais fácil Porque tem muito conteúdo na internet Você vai no YouTube Tem vídeos como abrir sua empresa Como criar um negócio de sucesso Facebook Até no TikTok tem vídeo disso Mas na época que eu comecei A ter a minha própria empresa lá Mais de 10 anos atrás Não tinha nada A única coisa que você podia assistir Se quisesse algum conteúdo de empreendedorismo É aquele programa que passa na Globo Domingo Sete da manhã Eu vou repetir É domingo Às sete da manhã É o Pequenas Empresas Grandes Negócios Só de falar já me arrepio inteiro aqui Olha aqui Mas que ódio que eu tenho daquele programa Domingo É antes do Globo Rural Eu queria abrir uma agência Eu tinha que acordar antes do cara que corta a cana Tá ligado? Pra largar a mão de ser trouxa Ser chefe é uma merda A gente se encanta com esse negócio Ah, vou virar chefe É uma bosta Ser chefe Você é amigo da galera Virou chefe? Fudeu Galera tá conversando Chega na roda Parou o papo Parece que é tua mãe chegando na balada Chegou tua mãe Chegou tua mãe Chegou tua mãe Galera, para do nada E assim Eu não sou moleque Já trabalhei antes de ter o negócio ali Então eu já tinha sido funcionário Por muito tempo Antes de ser chefe Então eu já tenho todas as malícias Entendeu? Eu quando trabalhar Todos os lugares que eu trabalhei Inclusive eu queria deixar esse tema aqui aberto Pra gente debater Um tema que eu acho Que a gente tem que começar A legalizar um pouco mais No mundo do trabalho Que é a mentira Todo mundo mente Às vezes é melhor que a pessoa minta Vamos até assumir isso aí Eu não vejo nenhum problema De você mentir no seu trabalho Eu vejo problema Em como você mente Porque eu sempre menti pra caralho Mas meu irmão Minhas mentiras Roteiro de Oscar Umas mentiras bonitas Com um arco Começo, meio e fim Uma história boa Que envolve Uma coisa Fico puto Com a pessoa que chega atrasada Você viu que ela tava na balada Até as oito da manhã Ela chega atrasada E fala Ai, vou chegar atrasada Que meu pneu furou Vai tomar no seu cu, irmão Pneu furou Desculpa mais, idiota Que tem a primeira Que vem na cabeça Pneu furou Inventaram o carro Uma semana depois Inventaram a desculpa Pneu furou Henry Ford Foi o primeiro chefe Ao ouvir a desculpa Pneu furou Teu pneu pode ter furado Tu tem obrigação moral De criar uma história Melhor que essa Às vezes a pessoa liga Fala Vou chegar atrasado Que meu pneu furou Ai você ouve ao fundo Um barulho de oficina Claramente vindo do YouTube Pensa Gênio Filha da puta Botou o YouTube do lado Aumentou o volume Criou uma ambiência É o que precisa Criativo Sabe trabalhar Com a ferramenta Que tem na mão Às vezes é a mãe Da pessoa que liga Fala Bruno, tudo bem? Aqui é a mãe do Maurício Tô ligando pra dizer Que ele vai chegar atrasado Que o pneu dele furou E o celular descarregou E o único número Que ele sabe de cabeça É o número aqui de casa Ele pediu Procurar o número Da empresa no Google E ligar pro senhor Pra dizer que ele vai chegar atrasado Porra! Botou a mãe no meio É um líder nato Delega tarefas Promovido Tem que saber mentir, bicho Tem que saber... Agora, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais agente também No ambiente de trabalho Às vezes a gente fica muito se moldando Ao que a gente acha Que as pessoas querem que a gente seja E tal Irmão, relaxa Vai ser você mesmo Na agência que eu trabalhava mesmo Antes de abrir a agência Trabalhei um tempão numa agência Agência grande Lá de Recife Trabalhei muito tempo Na agência que eu trabalhava Tinha um cara Que o apelido dele na empresa É no job Puta gênio Eu entrei na agência Ele já tava há 10 anos sendo no job O dono da agência chama ele de no job Ninguém... Ele não esconde de ninguém quem ele é Tá ligado? A gente não sabe nem qual é o cargo dele lá dentro Ninguém quer saber Ele tá lá pra divertir a gente Ele é esse cara A agência, não sei se vocês estão ligados Mas é comum ficar até muito tarde trabalhando e tal E às vezes os jornais, as rádios Querem puxar o saco da agência E falam Vamos mandar umas pizzas aí pra galera da criação Meu irmão, a gente ficava alucinado Chegou pizza Aí o no job lá embaixo Pegava a pizza Pegava logo umas quatro caixas de pizza Batia na parede da criação Chegou a pizza Vinha uns malucos esfumiados Parecia que tava saindo da porra do deserto Ninguém tinha visto água durante doze meses Tava todo mundo muito afim de comer Comia que nem um estroglodita Acabava com tudo em cinco minutos Voltava pra trabalhar Dali uns três dias E o no job de novo lá embaixo Pegava a pizza de novo E a gente, caralho, que semana, pô Duas vezes pizza Chegava lá, abria as caixas Não tinha nada Porque o no job guardou as caixas da pizza passada Gênio Grandes histórias do no job Mas eu tava falando Que o home office fez a gente Ter um pouco mais de intimidade com as pessoas O home office Eu fiz muito evento agora Durante esse período de pandemia Muito triste, tá? Diferente de ter vocês aqui Uma plateia maravilhosa Por favor, uma salva de paus Pra lá de hoje Tá incrível Obrigado, obrigado Obrigado, tá ótimo O show tá ótimo Espero que vocês estejam se divertindo Tanto quanto eu Mas nem sempre foi assim Fiz muito evento online Durante a pandemia Nossa, terrível Faz a piada Ela bate na parede Volta na tua cara Muito triste Mas pude conhecer um pouco mais Dos lares dos brasileiros E descobri que tem dois tipos De home office muito diferentes Eu não sei qual é o teu Basicamente é o home office raiz e o Nutella O Nutella, o próprio nome já diz Privilegiado A pessoa que tem uma casa tranquila Uma internet de altíssima qualidade Tem um quartinho pra trabalhar Se fecha no quarto e trabalha Olha que privil... Não tem filho Muito Nutella Quem não tem filho, sabe? Tem uma coisa que pouca casa tem hoje em dia Que é silêncio Poder fazer uma reunião em pai No máximo é pai ou mãe de pet No máximo O grande trabalho da pessoa É cuidar de um pet Não sei se vocês são a favor ou contra Esse negócio de pai e de pet Mãe de pet Eu quero deixar bem claro Que eu sou pai de pet, tá? Sou pai de pet Assumido Chamo de pai mesmo Eu sou pai mesmo Chamo de filha A pessoa fala Você não pode chamar de filha Irmão, é meu Chamo do que eu quiser Foda-se Eu não tô... Você quer falar que eu sou pai de dinossauro Eu falo É meu Eu tô... Eu que escolho Eu tenho uma... Uma golden, sabe? Aquela... Derretimento de plateia É o que acontece quando as pessoas veem ela na rua É sempre assim Você já tava passeando com ela Vem um cara de terno, gravata, pastia Passou por ela Ela fez... Louco Não vi essa vindo Eu tava... Surpreendeu Muita fofura Muita fofura Olha, eu não sei Se puder vir cachorro numa encarnação Eu queria vir golden Porque eu... Vidinha Vagabundagem, viu? Pelo amor de Deus Muita vida Porque tem cachorro que dá uns trampos, né? Por aí Tem... Tem doberman que toma conta de terreno, né? Tem... Rottweiler é segurança do Bradesco Já viu que tem... Crachá e tudo Tem... O golden não Faz nada 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 Porra nenhuma É o Gil Cebola da raça O golden... Nada Só dorme Dorme pra caralho Dorme demais Dorme muito Dorme tanto que eu fui pesquisar no Google Isso era normal Botei quanto dorme um golden Apareceu lá O golden chega a dormir 18 horas por dia E não debaixo do meu teto Tô aqui pra criar vagabundo, não Oito horas da manhã eu falo Bora, caralho Vai ser cachorro Levanta aí, ô porra Vai... Olha o sofá novinho Vai estragar alguma coisa Vai... Rodapé impecável As pessoas chegam na minha casa e falam Nossa, nem parece que você tem cachorro Claro, um tapete com pedigree Tá lá Só dorme, velho Puta vida boa do caralho Cheio das coisas que... É só ela que gosta das coisas dela Cheio das coisas dela Não pode ver uma água que você atira Às vezes não pode se molhar Foda-se Você atira de noite Piscina Lagoa Poça de lama Você atira Qualquer coisa Mas não gosta de chuva Chuva não Estraga a chapinha dela A chuva A gente vai se tornando cada dia mais idiota A ponto que eu cheguei de comprar Uma capa de chuva Muito trouxa Me fala se não é pai Trouxíssimo Cheio dos cuidados Recomendação médica Não sei o que A veterinária falou Não pode deixar engordar Falei, você sabe que ela só dorme, né, querida? Falei, não, mas não pode Tem que tomar cuidado Porque fica doente Aí minha mulher esses dias Chegou pra mim e falou Amor Encontrei uma creche Pra gente levar ela Falei, você não acha que as crianças Vão assustar, não? Você não... Ela falou, não, idiota É uma creche de cachorro Falei, idiota eu, no caso Querendo levar o cachorro pra creche E me chamando de idiota Era a mesma frase Deixa de ser idiota Custa ir lá conhecer Fui lá conhecer a creche Vou falar pra vocês Uma graça Linda a creche Os brinquedinhos ótimos Aí vi lá os Os coleguinhas dela Uma vontade de matricular Que deu, bicho Uma coisa Uns brinquedinhos bonitinhos Aí fui lá falar com O tio da creche lá Sei lá A profissão de bosta O tio da creche do cachorro Eu não sei o nome Da porra CEO da creche E aí, o que você achou? E aí, pai? Eu falei, menos Tá só eu e tu aqui, irmão Vamos dar uma O que você achou? Eu falei, porra Achei ótimo Achei bonito Tá lindo Parabéns Ótimo lugar Porra, de verdade Me surpreendeu Ele falou, pois é Tudo isso por 150 reais Eu pensei, pela saúde da Khan Vale a pena Ele falou, é Quatro vezes no mês Dá 600 Mas é bilíngue a creche, não? O que que é? Sai daqui latino e miando Cachorro? Que porra é essa? Esse é o grande trabalho Da pessoa que é o home office Nutella Ter que cansar seu pet Nossa, força guerreiro Porque o raiz Não é assim não, meu irmão O raiz, ele começa logo Que já tem logo uns 30 anos de casado A não ser aguentava antes Agora Agora o home office Trouxe essa novidade pra gente Além da gente ter casado com a pessoa Tem que conviver com ela Ai A que ponto chega Porque, ó, o comediante Vou ser sincero O comediante que nem não tá aqui A gente tá em casa Qualquer hora do dia que você ia lá em casa Tava eu lá Tava lá De boa lá Agora minha mulher Ela antes trabalhava no escritório Agora não tem mais escritório Agora tá lá em casa Qualquer momento do dia Que você vai lá em casa Tá ela lá Muito lá Lá demais Assim, não sei Lá de um jeito Que eu tô quase ligando pro chefe dela Falando Viu? Não volta não Escritório Não tem ano Como é que Eu entro na racha aí Eu faço Quanto é uma sala hoje em dia? 3 mil? Pago metade Não Foda Porque antes era assim Ela chegava em casa de noite Aí, amor Como é que foi o seu dia? Eu falava Foi ótimo Escrevi pra caralho E o teu? Como é que foi? Ela falou Foi legal Tive várias reuniões E era isso Agora ela tá lá Verdades vieram à tona Como, por exemplo A de que eu nunca Escrevi pra caralho Eu tô Tô mais jogando FIFA mesmo O raiz tem uma coisa Que caracteriza o raiz Que é a presença de filho Às vezes a pessoa Tem logo uns 3 filhos Tudo numa idade ruim da porra Filho de 3, um de 7, um de 14 Nem brinca junto as crianças Três crianças e um iPad na casa Não tem como entreter todo mundo Não dá Gente que fica puta Fica criando as crianças no iPad Vai tu tomar conta desse demônio o dia inteiro Não consegue Não dá Todo mundo aqui já fez reunião Com alguém do home office raiz Que no momento mais importante da reunião Você vai ouvir ao fundo Um grito desesperado De Mãe! Terminei! Aí lá vai a Patrícia Limpar uma bunda No meio da reunião Tinha acabado de falar pra gente Que fez a unha Olha que Mas eu falei que eu sou experiente Com esse negócio de home office Tanto que eu queria deixar aqui Uma dica pra vocês Eu fiz uma música Eu acho que a gente absorve melhor As coisas em forma de música E eu queria até pedir licença Pra vocês aqui Pra Pegar uma coisa no arquivo aqui Que eu deixei Cavaquinho Consigo ver a cara de vocês de deboche Porque eu tô usando um cavaco Puta cara de analista de TI Vai tocar cavaco agora Eu sou pagodeiro Então Resolvi fazer essa música Com algumas dicas Pra quem ainda está no trabalho remoto Dicas infalíveis Pra você trabalhar de casa De um jeito tranquilo Tô vendo pela carinha de vocês Uma plateia altamente cringe A plateia que A plateia que Viveu sua infância ali Final dos anos 80 Ali E A plateia que Assistia Castelo Rá-Tim-Bum A plateia que assistia Castelo Rá-Tim-Bum Então peguei a Aquele sambinha que tinha no Castelo Rá-Tim-Bum Que ensinava tudo pra nós aquilo Era o Telecurso 2000 da criança Aquela porra ali Nossa E fiz a versão dessa música Com dicas de home office Que ficou assim Eu vou mostrar para a moçada Como fazer Pro home office dar certo Você vai ver Eu vou mostrar para a moçada Como fazer Pro home office dar certo Você vai ver Primeira dica Não trabalha da sua cama Segunda dica Tira a porra do pijama Lava esse rosto E aproveita E toma um banho Senão vai perder Você vai ver Como fazer Seu home office acontecer Escolhe um canto E se ajeita na cadeira E vê se fica Longe dessa geladeira Vou te dizer Com essa coluna E com essa pança Tudo vai doer Você vai ver Como fazer Seu home office acontecer Última dica Pra você ficar ligeiro Fecha sua câmera Quando for no banheiro Te cuida, irmão Mostrar a bunda Pro gerente É demissão Você vai ver Como fazer Seu home office acontecer Muito obrigado São dicas úteis Pode usar Voltando a falar da pesquisa Pra gente começar A se encaminhar Aqui pro final do show Aquela pesquisa Que eu falei No comecinho 70% das pessoas Se dizem infelizes Com o trabalho Atualmente no Brasil Eu fiquei pensando Em qual eu estaria Eu acho que eu estaria No grupo dos 70 Porque eu acho que é chato Faz parte Trabalha isso aí mesmo Não é pra ser legal Toda hora Não, beleza Não dizem que Pra você sair da merda O primeiro passo É reconhecer Que tá na merda Reconhecer A pessoa votar Ou não Na pesquisa Só tem um único problema Que quem elabora A pesquisa É o RH Teoricamente Quem deveria ser Responsável Pra pessoa estar feliz Também na empresa É o RH RH tem uma outra função Na empresa também Que é demitir a pessoa É um cenário aí 12 milhões de desempregados Falta vaga? Não Sobra sinceridade É o povo Sincero demais Pra ter emprego Sou eu Por isso que eu me identifico Com essa galera Nos 30% Por outro lado Eu acho que esse grupo Dos 30% Ele Não é um total Eu acho que esse grupo Ele se subdivide Em quatro grupos Dois de cinco E dois de dez O pessoal de humanas Tá comigo? É 30 Cinco, cinco, dez O gráfico ajuda A gente tem um gráfico aqui O gráfico ele sempre salva Olha lá o gráfico Dois de cinco Dois de dez Nada como um gráfico Pra ajudar nós Dois de cinco E dois de dez É isso Primeiro grupo De cinco Que eu acho Que votou sim Nessa pesquisa Que foi feita Os pica da empresa Diretor, dono Esse povo tá sempre feliz Ganha dinheiro pra caralho Viaja pra porra Fala Ai não, tô fazendo pesquisa De mercado Porra, mas na Grécia O povo que tá feliz O povo que tá feliz Primeiro grupo De dez por cento Aqui Que a gente tem ao lado O povo do RH Só faltava também O RH votar não A pesquisa do RH Aí demite todo mundo Essa porra fecha as portas Não tem pra que mais Outro grupo de dez Que toda empresa tem Independente do tamanho Puxa saco e mentiroso Sempre tem uma galera Que vai votar sim Pra qualquer coisa do RH O RH reúne a galera E fala Vamos ter que cortar o VR O povo é isso Corta o VR Cala a boca, idiota Tu tá de que grupo Não sabe que grupo ela tá Entendeu? Sobra cinco Que teoricamente É o povo que De fato Tá feliz Será? Eu não acho Eu particularmente Não acho Acho que esse grupo De cinco que sobra É um grupo que também Todo lugar tem Que é um grupo de pessoas Que se contentam Com qualquer bosta Pessoa que Olha Só de ter um emprego A família tá orgulhosa Pessoa que Pessoa que dá dez Pro atendimento da NET Eu acho que a NET Na história Deve ter tido um dez Essa pessoa Pessoa que dá cinco estrela Num Uber Pra todo mundo Você fala Caralho, mas o motorista Peidou no carro Mas é ruim prender A pessoa Que ela é muito do bem A pessoa Que ela Entendeu? Que ela Por isso aqui Não virou hippie A pessoa O povo que aplaude O pôr do sol É o povo que aplaude Vocês sabem De quem eu tô falando Olha Eu vou falar pra vocês Dessa pandemia Inclusive Dois grupos Que se proliferou Demais Um é o povo zen Que ódio que eu tenho Desse povo zen Você pergunta E aí Como é que você tá A pessoa Estou me reconectando Comigo mesmo Olha pra puta Que te pariu Como é que se desconectou De você O arrombado Como é que pode? Olha no espelho Filha da puta E outro grupo Todo mundo aqui Tem um amigo zen Todo mundo é amigo meio zen Outro grupo Que me irrita demais E cada vez mais cresce É o povo fitness Povo que não se contenta Em ir pra academia E malhar Não quer postar Pra esfregar a nossa cara Gente que Gente que parece Que se não posta Não pega corpo Gente que posta Hashtag E tá pago Olha O meu profundo ódio Por todo mundo Que posta Hashtag E tá pago Todas as vezes Que eu vejo alguém Postando Hashtag E tá pago Minha vontade De mandar um boleto Em box E falar Isso aqui tá em aberto Paga lá então Filha da puta Não é o que paga Resumindo Ninguém tá feliz Nessa porra Sei lá brother Eu só tô querendo Fazer piada Se eu tivesse Essa resposta Eu não seria comediante Eu seria coach Vocês não estariam pagando Quarenta reais Tavam pagando Quatro mil Mas Pegando a licença De botar o meu pezinho No coach Se eu pudesse resumir Esse show Em uma única mensagem É que eu acho Que a gente deveria ser Um pouco mais de o Cebola Se eu pudesse resumir Esse show Numa hashtag Seria Somos todos Gil Cebola E você pode estar Me perguntando agora Bicho Por que que tu passou O teu show inteiro Falando Do Gil Cebola Inveja Eu queria Poder fazer parte Desse grupo De pessoas Que trabalham com o Ney E ganham a vida Com isso Por isso meus amigos Eu falo Pro máximo De pessoas que puder Eu sei Vai que tem alguém aqui Que conhece o Ney Que conhece o Gil A gente está filmando Eu vou postar isso No meu canal No YouTube O Gil Cebola Gosta de comédia O Gil Cebola Tem tempo livre Vai que ele assiste Meu show E gosta Daqui a pouco Vocês vão olhar Meu Instagram Onde está lá Bruno Romano Fotógrafo Do Gil Cebola Você pensa Que o seu chefe É maneiro Não Senhoras e senhores Este é o chefe Mais maneiro Do Brasil Eu vou chegar lá E só para a gente Fechar esse show Eu comecei falando Que tinha um Pezinho no coach Falei agora de novo E queria falar Agora no final Que eu sempre levo Os instrumentos Para quando eu vou fazer show Porque na verdade Eu Eu tinha o sonho De ser músico Então eu tento Realizar um pedaço Desse sonho Nem que seja um pedacinho Aqui no meu show Na verdade Cheguei a A tocar numa banda Toquei guitarra Numa banda já Banda, banda mesmo Que as vezes a gente fala Parece que essas bandas Bosta de colégio Não, toquei guitarra Numa banda Banda, banda mesmo Uma banda, banda Uma banda Uma banda de axé Eu Não sei o quanto Vocês entendem De música Mas A guitarra É o instrumento Mais inútil De uma banda de axé Podia parar De tocar A qualquer momento Que nada acontecia Então agora Eu tento Realizar Nem que seja Um pedaço Desse sonho Aqui Com vocês Acho muito escroto Da parte de alguém Se eu começar a tocar Levantar E ir embora Então assim Eu consigo fazer isso agora E acho que Pra gente fechar Esse show A gente precisa falar De um assunto Que Um dos assuntos Que mais precisa Ou ser falado Hoje em dia Que é o amor Bonitinho, né? Você tava esperando Por essa, né? Eu queria fechar Esse show Falando de amor E falando De um jeito Sublime De um jeito Sutil De um jeito Poético Como o amor Merece ser tratado Através dessa música Que chama Acordar sem você Acordar sem você É triste demais Me deixa pra baixo Como uma âncora De um avião gigante Em alto mar Acordar sem você Não dá pra explicar É como deixar O Facebook aberto No computador Do escritório Todo mundo zoar Mandando mensagem Pra pessoas Que você jamais Mandaria Acordar sem você É meu estado Mais estranho É uma tristeza Sem tamanho É como conversa De fanho Acordar sem você Acordar sem você É como cagar Depois do banho Obrigado Sutil, né? Não achou? Já aconteceu contigo? É foda Acabou de lavar Esse papel gruda tudo Ó Pra ir embora Sempre que eu vejo Um humorista Falar de música Eu vejo a galera Zoar o povo do funk Do sertanejo Acho que tá certo Tem que zoar mesmo Foda-se Mas Eu gosto de ser justo Eu gosto de ser justo Então eu peguei a galera Que é tida Como esse povo Que Bossa nova MPB A galera intelectual Fiz uma pesquisa Com todos eles Eu descobri que Que todos eles têm Uma coisa em comum Grandes nomes Djavan, Caetano, João Bosco Eles têm uma coisa em comum Que é a falta de sentido Na letra O Djavan tem aquela clássica dele Que é Açaí Guardiã Zoom de besouro Um imã Branca é a tês Da manhã Que porra é essa? Alguém tem a capacidade de Alguém conseguiria Me mandar uma vez Um vídeo Do Djavan Explicando essa letra E não é que a letra Não faz sentido não A explicação Não faz sentido Ele mesmo A galera fala Bicho, você é Djavan Tu quer entender assim Pra mim é maconha Outra coisa Você deu Não, deu um tapão Às vezes pega a purinha Vixe, sua cabeça Vai lá pra puta Que pariu Eu sei o que eu tô falando Sei que tem gente aí Que sabe também Então baseado nisso Eu Você se entrega de graça Eu criei uma parada Que eu chamo de Guia da MPB Que é um passo a passo Pra todo mundo Aprender sua própria MPB Cada um vai poder fazer A sua própria MPB Pra ficar mais fácil de lembrar Eu vou colocar na melodia Que eu acho que vocês já conhecem Aquela música do João Bosco Que chama Papel Maché E eu vou usar ela Pra mostrar pra vocês Como se faz uma MPB Para criar Uma canção De MPB Não precisa ser bom É só você juntar Coisa sem sentir E do que possam rimar E alguma coisa que dê Pra galera cantar com você Faz um falsete Pra disfarçar A falta de letra E usar Qualquer palavra Eu posso falar Do sol e do mar Do arco-íris Do pão Da sopa de feijão Você não vai nem notar Mesmo se eu deixar Sem letra Tipo assim Ai, 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 ai Eba, deba, deba, bom, bom, bom Eba, deba, deba, bom, bom, bom Eba, deba, deba, bom Já vou encerrar Fiz uma música Sem nem pensão Hoje eu posso dizer Que o que importa é fazer A galera canta com você Pra mostrar que é fácil Eu vou repetir o final Pra vocês decorarem, tá? Já vou encerrar Já vou encerrar Fiz uma música Sem nem pensar Hoje eu posso dizer Que o que importa é fazer A galera cantar com você Muito obrigado, senhoras e senhores Obrigado por vocês estarem aqui comigo Muito obrigado Valeu demais Ih, caralho Mandaram alguma impressão aqui Alguém mandou uma impressão Que eu não sei de onde veio Adorei o show Parabéns Muito obrigado, senhoras e senhores Eu sou o Bruno Romano Sincero demais Pra ter emprego Espero que vocês tenham curtido Valeu Até a próxima Falou Eu quero só ter esse registro Porque tem uma convidada especial Pra essa segunda sessão Já que a gente estava com o tempo Então eu quero que vocês aplaudam Por favor Uma das personagens deste show Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores